Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, sessão 15.2, exercício número 15. Vamos enunciar. Calcule a integral dupla. Integral dupla na região R do som de x mais y da, onde R é igual ao conjunto do parabenizado x e y, tal que x está entre 0 e π sobre 2, y é entre 0 e π sobre 2. Então, escrevendo a nossa integral dupla nos limites de integração, vamos ter os limites são iguais de 0 e π sobre 2, 0 e π sobre 2, constantes de 0 e π sobre 2, de 0 e π sobre 2, da função seno de x mais y. Aí vamos poder escolher isso. Tanto faz dx ou dy, dx, dy, dy, dx. Vou fazer dy e depois dx. Bom, então, primeiramente, não dá para separar as integrais, mesmo que os limites são constantes, porque aqui dentro eu tenho uma função de x e y. Então, eu vou, primeiramente, integrar isso daí em relação a y. Para integrar em relação a y, a gente vai fazer uma substituição. Vou chamar o que está aqui dentro do seno de u. Então, eu vou ter que u é igual a x mais y, deriva desse lado, dá du. Deriva desse lado em relação a y, x dá 0, derivada de y dá 1. Então, fica 1 dy. Então, eu vou trocar o dy por du. Para facilitar, eu troco os limites. Onde o y era igual a 0, vai ficar u igual a x mais 0, ou seja, π. Onde o y não é igual a π sobre 2, a gente vai ter que u é igual a π mais π sobre 2. Então, reescrevendo aí, a gente vai ter integral de 0 a π sobre 2, não tem, integral. Agora, os novos limites. Onde é 0, fica x. Onde era π sobre 2, fica x mais π sobre 2. Mantenha a função seno, lá dentro, que era x mais y, lá, u. E onde era dy, ficou du. Tudo isso depois do integral em dx. Então, vamos realizar essa integral aqui em relação a u. Então, a gente vai ter integral de 0 a π sobre 2. Resultado da integral. A integral do seno de u é menos o cosseno de u, que vai variar dos limites de x a x mais π sobre 2. Tudo isso depois do integral em dx. Substituindo os limites de integração, fica integral de 0 a π sobre 2. Aí, menos o cosseno, onde era u. Vou substituir por x mais π sobre 2. menos o inferior. Como é menos a função, agora a função fica mais. E aí, isso ficou certo no limite inferior. O limite inferior é x. Tudo isso daí, integral em dx. Bom, aqui, se quiser fazer, pode fazer mais uma substituir. Vai ficar mais fácil de entender. Então, você pode pegar a integral de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2. Do cosseno de x mais π sobre 2. dx. Mais a integral de 0 a π sobre 2. Cosseno de x. dx. Aqui, integra direto. Aqui, vou aplicar uma substituição. Vou chamar o que está dentro do cosseno de t. Então, eu tenho que t é igual a x mais π sobre 2. Deriva dos dois lados. Derivada desse lado dá dt. Derivada desse lado, derivada de dx. O de x dá dx. Derivada de π sobre 2 é 0. Então, esse dx aqui, eu vou chamar de dt. Aí, eu posso trocar os limites de integração. Então, onde o x era igual a 0. Agora, o t vai ser igual a 0 mais π sobre 2. π sobre 2. Onde o x é igual a π sobre 2. π sobre 2. Vai ficar t igual a π sobre 2 mais π sobre 2. Ou seja, π. Então, a gente vai ter menos a integral de cosseno lá dentro, que ficou t, vezes dt. Os limites ficaram de π sobre 2 até π. E eu vou ter mais a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx. Agora, eu vou integrar as duas. Então, vai ficar integral menos a integral do cosseno ao seno. Seno de t. Que varia de π sobre 2 até π. Aí, mais a integral do cosseno ao seno. Seno de x, que varia de 0 a π sobre 2. Substituindo os limites de integração. Então, no primeiro vai ficar, então, igual a menos o seno do limite superior, que é π. Seno de π. Aí, menos o inferior. O menos da função fica mais. Mais o seno do limite inferior, que é π sobre 2. π sobre 2. Aí, aqui, mais o seno do limite superior, que é 0. Então, calculando, o que a gente vai ter? Seno de π é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 2 é 1. E seno de 0 é 0. 1 mais 1 é igual a 2. E esse é o resultado da integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. E eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!